Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao evento em comemoração ao Dia do Arquiteto e Urbanista e a cerimônia de diplomação e posse dos conselheiros eleitos do Cal Paraná para o Triênio 2018-2020. O evento de hoje inicia com uma palestra dos irmãos Ricardo e Rui Otaque, que pela primeira vez dividirão o palco em uma apresentação. Ricardo Otaque é arquiteto e urbanista formado pela FAUUSP, foi secretário de Estado, dirigiu o Centro Cultural São Paulo, o Museu de Imagem e do Som e a Cinemateca Brasileira. Trabalhou em importantes questões urbanas, principalmente quando foi secretário do Verde e Meio Ambiente no município de São Paulo. Atualmente é titular da Cátedra Olavo Sitúbal de Arte, Cultura e Ciência do Instituto de Estudos Avançados da USP. Também formado pela FAUUSP, Rui Otaque tem um portfólio diversificado, com projetos no Brasil e no exterior, que vão de habitações sociais a casas de luxo, passando por obras públicas, como parques urbanos e centros culturais, além de edifícios e de peças de imobiliário. Ele já assinou mais de 300 projetos e coleciona dezenas de prêmios de importância internacional. Convidamos para subir ao palco, os irmãos Ricardo e Rui Otaque. Então, com a palavra, os irmãos Otaque. Boa tarde e boa noite. Eu queria agradecer o convite formulado pelo CAL IAB de estar presente aqui hoje para comemorar o Dia do Arquiteto. E, além disso, temos a oportunidade de ver também a posse dos novos conselheiros eleitos para o CAL. É uma grande satisfação estarmos aqui, debaixo de uma obra de Oscar Niemeyer, que é o Museu Oscar Niemeyer, que eu já tive a oportunidade de várias vezes estar aqui, inclusive organizando exposições, inclusive dando cursos, principalmente ligados à arte. e vir aqui hoje, numa festa de arquitetos, é uma coisa muito celebrativa. E eu queria dizer que, vindo inclusive com o meu irmão, que ele é um arquiteto que trabalha para valer em arquitetura e urbanismo, é poder, então, dividir com ele este espaço aqui hoje. Eu queria dizer que... Sou formado em arquitetura, como o Toninho já falou, lá pela FAO, em São Paulo. E, mesmo na época que eu entrei na FAO, eu já queria ser designer gráfico. E, não só eu já fui trabalhando como designer gráfico durante a época de estudante, como, depois de formado, tive meu escritório de designer gráfico. E, simultaneamente, a esse trabalho de designer gráfico, a formação de arquiteto nos possibilita ter uma visão da sociedade, dos espaços, da cidade, extremamente rica e uma visão extremamente criativa. E, depois, essas coisas todas, assim, nos desafiam a pensar a cidade, os espaços, a arte, a arquitetura, e, também, de a gente poder formular políticas em cima desses assuntos todos. E foi assim que, ao mesmo tempo que eu desenvolvi o meu trabalho de designer gráfico, eu fui desenvolvendo alguns trabalhos, poucos, de arquitetura. A rigor, eu tenho um projeto construído de arquitetura, só um. E vários projetos de urbanismo, nem todos implantados, e que foram feitos todos no início do meu trabalho profissional. Até o ponto em que eu achei que desenvolver um trabalho de arte e das coisas que eram ligadas à arte, como, por exemplo, música, como dança, como escultura, como a própria arquitetura, nem tanto de fazer as coisas assim, mas de dirigir os assuntos ligados a esses temas aí, no sentido, então, de poder ter um desafio e desafiar também o espaço da cidade, o compromisso da arte, que eu acho que sempre foi uma coisa muito interessante. Ultimamente, eu tenho... Quer dizer, conforme falou o Toninho, eu fui diretor do Centro Cultural São Paulo, primeiro diretor, fui diretor do Museu da Imagem e do Som, fui diretor também da Cinemateca Brasileira, além de ser secretário da Cultura do Estado e secretário municipal do Meio Ambiente. E, ultimamente, eu tenho desenvolvido um trabalho ligado principalmente às artes visuais no Instituto Tomiotaki, lá em São Paulo. E o Instituto Tomiotaki acabou sendo uma coisa com o nome da minha mãe, que era artista plástica, faleceu há dois anos e meio atrás, dentro de um espaço, dentro de um grande complexo arquitetônico, que foi desenhado pelo Rui. E a própria ideia do Instituto Tomiotaki surgiu primeiro pelo Rui. E, depois, então, que eu fui desenvolver o trabalho de dirigir essa instituição. E essa instituição, então, realiza exposições de artes. Em 16 anos, a partir de 2001 até agora, em 16 anos, fizemos aproximadamente 300 exposições. Nós fazemos, em média, 17 exposições por ano. Fora, exposições que a gente realiza fora, aqui no MUM, por exemplo, desenvolvemos muitas exposições aqui dentro. E, fora isso, desenvolvemos exposições também para o Rio, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, etc. E, com isso, então, o nosso trabalho é fazer exposições, desenvolver um trabalho educativo muito forte, mas não é educativo simplesmente trazendo as pessoas para ver exposições e a gente fazer uma visita guiada. Não, é para trazer novos públicos. E, hoje, com as novas perspectivas que a sociedade traz, de trazer gente que nunca pisou no espaço cultural anteriormente, gente que faz esse trabalho, que vê esse trabalho de uma forma inédita. E isso, então, traz uma imensa satisfação de a gente, então, poder discutir, trocar ideias, fazer o pessoal pensar essas coisas todas. E, no Instituto Amiotaque, então, desenvolvemos também um trabalho de produção de conhecimento através de pesquisas, através de pesquisas para exposições, etc. Inclusive, hoje, nós estamos trazendo aqui aquele bolo de livros que são, como é arquitetos, arquitetos, então, aqui, são os livros de exposições que nós fizemos de arquitetura, alguma coisa de design. E eu pedi para o Rui também separar os livros da obra dele. Então, deu um bolinho aqui de livros que a gente trouxe para fazer parte da biblioteca do CAL e do IAB, de tal forma que os arquitetos possam, então, dar uma folhada em tudo isso. O trabalho que a gente faz como arquiteto vai desde, por exemplo, organizar o espaço expositivo de uma amostra de arte, mas também está ligado à possibilidade que a arquitetura e a contribuição que a arquitetura dá para quem visita um espaço de arte. E, nesse sentido, nós temos uma possibilidade extremamente rica de trazer contribuições que o arquiteto consegue dar com muita riqueza. Então, eu acho que isso é uma coisa, é um típico trabalho de arquiteto, juntamente com o trabalho da exposição, organizamos debates, organizamos também algumas atividades, que é para criança de 10 anos, adolescentes, crianças menores, crianças de colo, que precisam começar já a sentir a presença da arte. Então, nós temos atividade para crianças de colo, depois para os velhinhos. Então, eu vou junto com eles, acompanhando, fazendo as coisas. E isso aí, então, possibilita que a gente tenha atividades de 1 a 70, 80, 90 anos. Então, isso aí é uma coisa muito interessante de eles fazerem. O nome da minha mãe está na instituição basicamente porque ela é uma pintora, é uma pintora relativamente conhecida, e, inclusive, aqui no museu tem uma escultura dela, que eu não sei onde está, mas tem um jardim de esculturas para lá, e que lá tem uma escultura dela. E Foranço tem também pinturas dela. E ela, ela até morrer há dois anos e meio atrás, ela sempre foi uma artista muito conhecida, é uma pessoa que ia andando na rua, todo mundo vinha falar com ela, naquele tempo não tinha selfie, mas o pessoal tirava fotografia, conversava e fazia muito dessas coisas que hoje se faz com mais facilidade, com a existência de telefone fotográfico. E ela foi uma pessoa que já expôs no mundo inteiro, ganhou prêmios também, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, e é uma pessoa que hoje eu acho que é muito conhecida, e que então a gente colocou o nome dela, não por vontade própria, mas porque o prédio que pertence ao laboratório Ache, é um laboratório farmacêutico, eles que fizeram questão que tivesse o nome da Atomi lá, basicamente eles estudaram junto com o Rui desde o secundário, e em função disso eles visitavam muito a casa que a gente morava, e eles conheciam muito a minha mãe, e eles queriam que o nome fosse da Atomi, que não fosse um outro nome, que a gente falava para eles, olha, põe o nome do Oswaldo Cruz, um grande médico, ou então põe o nome da Faria Lima, a avenida que passa lá, ou então São Paulo, ou então o nome do Ache, etc., mas não, quiseram que fosse o nome da Atomi, e foi uma discussão que levou anos, porque a Constituição levou uns 4, 5 anos para ficar pronta, e esse tempo todo ficou essa discussão constante, e no fim ficou assim, nós somos os proprietários, então não vai ter que ser da Atomi, teve que chegar a esse ponto aí. E o prédio continua, está no bairro de Pinheiros, não sei se vocês conhecem, muita gente aqui de Curitiba já esteve lá, é um lugar que tem um espaço extremamente adequado para fazer exposições de arte, é um local que tem as condições muito apropriadas para você então pendurar uma obra de arte, para você iluminar, tudo isso. Então, era isso que eu queria dizer, que a presença de um colega aqui desenvolvendo um trabalho de arte, eu acho que é uma coisa muito interessante, e é uma coisa que a gente contribui muito. Então, eu queria dizer isso aí, e queria passar então a palavra ao Rui, que então ele pode falar de arquitetura, tal, de tudo mesmo, está certo? Muito boa noite, eu acredito que a arquitetura ela se completa com a obra construída, enquanto projeto, enquanto papel, é uma fase importante, mas a responsabilidade da arquitetura vai com a obra concluída, por quê? Porque é um respeito ao usuário, se é uma escola, respeito aos alunos, professores, etc., se é um museu, respeito aos visitantes das obras do museu, aos funcionários e aos curadores, ou da cidade, um respeito à população, aos moradores da cidade, através do quê? Dos espaços urbanos, ruas, parques, sistema viário, etc. E, além disso, é a postura da obra em relação ao espaço urbano. Essa postura, a gente só vai ter real percepção quando a obra está concluída. É claro que o arquiteto, ao fazer o projeto, ele já imagina na escala da construção, como é que a obra vai ficar. Mas, perante a população, que vai passar frequentemente em frente, vai entrar na obra. e a relação dessa obra com o espaço urbano, que é também outro elemento que a gente vai perceber com clareza quando a obra estiver concluída. E, depois, se a obra é interessante, se ela é bonita, se ela funciona bem, é o tempo que vai dizer. O Renascimento tem obras de 500 anos, até hoje, sendo muito visitadas em Roma, em Paris, etc., nos países árabes, as obras da cultura árabe, no Oriente, as obras seculares, orientais, etc. E, então, essa atitude contemporânea que nós devemos ter, eu procuro desenvolver essa contemporaneidade a todo o projeto, visando o quê? Visando o futuro. A história nos ajuda na formação e a intuição nos ajuda à proposição de uma obra que vai ser feita hoje, está sendo elaborado o projeto hoje, para a frente. Frente quanto? Daqui a 10 anos? 20, 50, 100? Isso é a história que vai dizer. Bom, perante a esse quadro da arquitetura é que eu me coloco e desenvolvo com muito entusiasmo, é um desafio de outurno e com um misto de alegria, um misto de hobby. falar em hobby é perigoso, senão o pessoal acha que a gente faz por hobby e não precisa pagar o hobby. Mas, enfim, é com muito entusiasmo que a gente faz esses trabalhos. Então, eu vou mostrar rapidamente e por isso mesmo, eu trouxe algumas imagens de obras, com exceção de uma única, o resto são todas obras construídas, porque eu acredito na arquitetura como obra construída como acabei de falar. Então, vamos ver rapidamente essas obras. É o aquário é o aquário que fosse possível e se ele senta aqui. É o aquário que está aqui. Por aqui, por aqui. é o aquário do Pantanal. Em fase fina de construção, na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, que vai se especializando em colocar espécies do Pantanal. Portanto, é um aquário de água doce. As estatísticas mostram que vai ser o maior aquário de água doce do mundo. Mas, não é pela grandeza, é pela importância que o aquário pode ter. Um dos aspectos é que uma obra que tem uma certa importância, por exemplo, o Museu de Curitiba ou o Museu do Guggenheim lá em Bilbao, etc., a importância extrapõe ao que cada uma dessas instalações vai ter no seu conteúdo. Ela extrapõe para o benefício da cidade. para o... Esse é outro desafio da arquitetura, ou seja, não é do alto-falante, é da forma como a gente encara o projeto além do programa original. Então, o aspecto da obra em que o estado está... Está animada a palestra, o estado em que ela está em relação à cidade, ocupa um trecho do parque, uma foto da ponta do aquário, tem um pouco de tecnologia, tem um pouco de materiais, zinco, por exemplo, mas o importante é o caráter da obra. E o que ele se propõe para fazer, que ele se propõe para ter lá dentro. uma cidade próxima de São Paulo, 80 quilômetros de São Paulo, que é o centro cultural de Jacarei. Jacarei é uma cidade de 200 mil habitantes, mas consegue fazer um centro cultural desse porte. O comprimento desse museu é de quase 100 metros, 90 e tantos metros, depois, em quatro tons, vermelho, vinho, etc. A esquerda é o acesso para o teatro e a direita para as artes visuais. Ele está entre a Via Dutra e a cidade. E a cidade está no Vale do Paraíba, que vocês já ouviram falar. Então, eu digo que isso aqui é um grito de cultura no Vale do Paraíba. Vamos. Esse é o instituto do qual o Ricardo é o diretor. Instituto Tomé Otáque, na esquina da Farea Lima com o Pedroso, duas ruas importantes de São Paulo. O edifício é composto, o complexo é composto de um edifício de escritórios que sobe e a parte ondulada é toda a parte cultural, cujo acesso é pela imagem que está lá à esquerda. Um acesso generoso de 22 metros de largura e que o Ricardo tem realizado exposições algumas muito importantes. Hoje, por exemplo, está a exposição daquele escultor argentino que mora há muito tempo em Paris, o Le Parque. Uma bonita exposição. Bom, vamos continuar. No interior do instituto, esse desenho é um corte bem simples. O acesso é por aqui, e você desce meio andar, dá para o grande hall. A gente esquece da tecnologia aqui. Entrada, desce meio andar, tem o grande hall, pé direito duplo, aqui a cobertura é de vidro translúcido e vai até o fundo. Embaixo desse mezanino é o restaurante e a sala de exposição está na frente disso e atrás desse mezanino. aqui, vocês veem o hall, esse hall que é aqui, o mezanino, que é este aqui que vem na frente até a porta, até a entrada, a cobertura de vidro e aqui no dia de inauguração de alguma exposição. o hotel Unique em São Paulo, que é um arco invertido, tem esse desenho e tem quatro pares de apoio, as duas laterais, mas duas internas. o código de São Paulo permite que na avenida Brigadeiros Antônio, onde está situado o hotel, a altura máxima seja de 25 metros, então, essa linha de cobertura tem 25 metros de altura. Aqui é um prédio meio normal, 25 metros significam sete pavimentos, então, eu fui fazendo alguns desenhos até que me defini por este aqui, com um par de estruturas em cada ponta. Isso forma um vazio muito grande aqui e esse vazio com 25 metros de altura, se fosse aqui fora um prédio de 25 metros de altura, é um prédio de sete andares, mas um vazio de 25 metros é um puta vazio. E isso é possível em hotel numa cidade grande, ninguém vai, não tem proporção desse 25 metros de vazio estar num hotel de praia ou num hotel de fazenda, só no espaço de grandes cidades. Bom, e a planta tipo que está aqui, ele não tem, aqui são os elevadores, não é o hóspede saindo daqui que vai para o corredor reto até o final, o corredor forma a mesma curva em escala menor da fachada. Então, o corredor, você sai do elevador, você encontra um corredor curvo, você não vê o final e esse corredor abre para uma das janelas circulares, portanto, entra a luz natural, você vê a cidade, anda mais um pouco até chegar no último apartamento. Então, a própria espaço interno tem essa relação com a proposta do volume da obra, com essas curvas que cada bloco de quatro apartamentos definem. Então, a ponta das duas extremidades é a parede de viga de concreto, tem os 25 metros de altura e uma largura suficientemente fina que leva isso aqui para o infinito. A curva da fachada vem e vai para o infinito. Ele se encontra aqui com três centímetros. Três centímetros a 25 metros é um ponto. Então, esse ponto, mesmo com o volume da obra, a gente pode levar de uma forma dando inveja ao Einstein para o infinito. Essa massa é grande, essa massa também é grande, mas encontra com três centímetros na ponta. E o corte do prédio é essa curva aqui. Os andares encontram a laje e o que fazer com essa curva aqui? Piso de madeira que sobe na curva acompanhando a fachada aqui. É um espaço muito diferenciado para quarto de hotel que tem dois apartamentos por andar, são sete andares, são 14 apartamentos diferenciados. Um capítulo só. existe alguns especialistas de assuntos vários que a gente chama de expertise. Bom, na dúvida, esses especialistas são chamados para definir alguma coisa, tirar alguma dúvida. Eu tenho um pé muito atrás em relação a esses especialistas. por quê? Eles são chamados para dar uma opinião e eles vão dar uma opinião baseada em fatos existentes. Eles não se arriscam de dar uma opinião para uma coisa nova que não existe. Então, se apresentar um quarto de hotel assim, eles vão falar, bom, tudo bem, mas essa parte de cima não é utilizável, não é útil. então o quarto pode terminar aqui. Foi que os especialistas norte-americanos de hotelaria vieram falar para os investidores. Foi uma discussão muito desgastante de dois ou três meses. No final, os proprietários propuseram uma solução intermediária da seguinte forma. Rui, nós vamos fazer como o Rui propõe assim, mas nós vamos deixar desenhado um projeto de armário que se a coisa não der certo a gente põe um armário aqui. Eu não gostei da solução, mas para encerrar aquela discussão de dois ou três meses, tá bom, vamos fazer assim. Isso foi feito, quer dizer, a obra foi feita assim, inaugurada a obra, três meses depois eram os apartamentos mais solicitados. Virou apartamento chamado VIP, VIP. É por isso que, com esse exemplo de alguns outros mais, de outros projetos, é que os especialistas, eles trazem experiências existentes. As experiências mais ousadas que inovam, a palavra inova também não é muito adequada não, mas que, enfim, inovam, o especialista não arrisca dizer, não arrisca. Quem arrisca, quem é? Pessoal de vanguarda. E vanguarda provoca frequentemente muita discussão, como esse hotel provocou. Então, quem tem medo de polêmica nunca vai ser de vanguarda. Acho que o artista de vanguarda vai correr o risco de ser polêmico. E a arte avança, entre outras coisas, nos passos que a vanguarda dá, com polêmica ou sem polêmica. A arquitetura é assim. Bom, e aqui é o corredor. O corredor, não é aquele corredor contínuo, mas ele faz aquelas curvas dos blocos, entra a luz natural, como está entrando aqui atrás, e no forro não tem lâmpada, só tem um neonzinho aqui, isso há 15 anos atrás, não é? Para que o bêbado que chega à noite pudesse orientar para chegar no quarto dele. E, nessa época, se começava a falar em sustentabilidade, não sei o quê, os arquitetos fazem isso desde o Renascimento. por exemplo, sem preocupação de sustentabilidade, mas de valorizar durante o dia as luzes que entram pelas chegadas da curva dos quartos na lateral do prédio e à noite por uma luz guia só. A agência de um banco, esse projeto tem quase 40 anos, são quatro apoios, dois na frente e dois atrás. E tem essa forma do espaço lá dentro. Essa foto foi tirada para evidenciar os dois pontos de apoio, um aqui e outro aqui. E a palavra certa é ponto de apoio, porque é um ponto aqui. Não são 10 centímetros, 50 centímetros, é um ponto de dois centímetros aqui. Bom, todo mundo sabe que dois centímetros não vai suportar todo esse peso aqui. então o pilar aqui na ponta é um triângulo que abre atrás, abre na sombra. Que sombra? É a sombra disso aqui, olha. Então o desenho dá aquilo que eu queria visualmente, isso aqui é uma massa mais levemente apoiada em quatro pontos. e aqui é quase uma versão daquilo. É uma central telefônica, na época a tecnologia telefônica ainda era aquela que para fazer interurbano você tinha que ir até a central, pagar as contas e ter que passar aqui. a contemporaneidade você vê, o carro moderníssimo estacionado aqui e essa central é apoiada em dois pontos, aqui e lá atrás. tem um balanço de 22 metros. Uma residência feita oito anos atrás. Dois pavimentos, tem uma vista muito bonita para cá, então em cima são quatro dormitórios e embaixo aqui atrás estão refeições, o estar e um pequeno escritório de residência à noite e a curva que faz por exemplo isso aqui. Eu acho muito mais bonita a paisagem vista de uma curva do que de uma simples reta. A emoldura que a curva provoca, isso aqui são as venezianas dos quartos. É sempre uma coisa mais interessante, alguns acham que é mais difícil fazer, difícil ou não difícil é a questão de ir fazendo aquilo que a gente acha melhor. Vamos lá. A embaixada do Brasil em Tóquio que o Itábarati, Ministério das Relações Histórias do Brasil, nos convidou em 81, portanto em 91, 36 anos atrás. Eu acho que eu estava terminando o primário ainda, então, fizemos esse projeto de quatro andares para cima e dois subsolos. O primeiro subsolo é o andar cultural que não estava no programa do Itamaraty. Nós pusemos o primeiro subsolo introduzindo uma área cultural para mostrar, nessa época, nossa nova cinema, novo brasileiro, etc., exposições de arquitetura, de fotografia, etc., no primeiro subsolo. E o segundo subsolo é equipamentos de infraestrutura, garagem, em cima, o andar do gabinete do embaixador, seus ministros, a área de relações industriais e comerciais. E, naquele ano, no final do ano, a New York Times, que é um importante jornal mundial, disse algumas obras interessantes em Tóquio e citou a embaixada. Agora, algumas intervenções no espaço urbano. Um que eu acho importante é o Parque Ecológico Tietê, a mancha da cidade e esse amarelo, e o parque, o Rio Tietê começa aqui na Nascente, a 120 quilômetros de São Paulo. Nascente, tem um lago, um reservatório aqui, continua, entra na cidade de São Paulo, vai até Penha, um bairro de São Paulo, daí em diante, o rio foi canalizado antes de começar o projeto do parque. Um dos méritos do parque, esse rio é o Rio de Planície, e como todo mundo sabe, o Rio de Planície é o Rio Sinoso. No mundo todo, os rios de Planície são o Sinoso porque atravessa uma região relativamente plana e com o subsolo ou arenoso ou de areia, mas que permite a água fazer o percurso que ele caracteriza. Então, ele vem assim desde a Nascente, Sinoso, 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 chegou aqui, canalizou, ficou reto. Eu acho que o Tietê deveria continuar com a sua sinosidade e saber aproveitar bem as suas margens. Aproveitar bem não é em termos imobiliários, mas em termos paisagísticos. Fazer um parque, atrás do parque, áreas construtivas de moradia, educação, saúde, etc. E, pelo menos, isso o parque conseguiu há 30 anos atrás. Abandona todo o projeto de canalização do rio, deixe o rio natural. E, no natural do rio, com as sinosidades que tem, foi possível, então, deixar uma área para o parque ecológico. Ele veio se desenvolvendo muito lentamente, porque não interessava muito isso para as autoridades governamentais. Então, foram feitos, construídos cinco pequenos núcleos ao longo desse trecho aqui. Então, alguns núcleos feitos. O rio, Tamboré, o centro de convivência, aqui o outro núcleo de Jerogular, o rio está aqui, um pequeno museu, Jardim Helena e algum outro equipamento aqui. Esse está em final de construção. Um, que é pequeno, mas ele se completou, é numa cidade chamada Indaiatuba, a 120 quilômetros de São Paulo. Essa mancha branca é a cidade que estava na ocasião, em 1995, e aqui era um córrego que ninguém dava, era totalmente poluído, de cor cinza azulado, tal a poluição que tinha, e em suas margens, cobras, ratos, etc. Então, a cidade dava as costas para isso aqui. quando o prefeito me chamou para ver o que a gente podia fazer com o plano diretor para essa cidade, eu dei uma volta com ele, por aqui tudo, falei, bom, prefeito, agora eu vou embora, eu volto daqui a duas semanas com alguma ideia para discutir com você. ele falou, mas você não quer levar os dados de educação e saúde? Falei, eu levo depois, agora não precisa não. E falei para ele indo embora, prefeito, eu acho que o segredo está nesse córrego aqui, mas esse córrego é a cidade inteira da costas, por exemplo, a cidade está aqui, da costas para cá por causa das condições do Rio. Falei, mas é que ele está sem tratamento nenhum. Bom, e eu trouxe dizendo, olha, prefeito, vamos sanear esse rio, ao sanear tem uma parte que não está construída ainda, fazemos a avenida marginal o mais distante possível e faz um parque urbano, da Nascente até aqui são oito quilômetros. Essa área já tinha construção popular aqui, por isso a margem ficou muito estreita aqui, mas não tem importância, aqui ele tem suficiente largura. Ele foi feito, saneado o rio, um trecho era assim, assim era o rio, cheio de mata aqui e lá. Do mesmo lugar, a foto depois que foi concluída, aqui é a mesma coisa, aqui tinha uma casa que dava as costas para o rio, depois que o parque ficou pronto, eles fizeram uma reforma, fizeram a frente da casa dando para cá, assim por diante. Quer dizer, hoje, a cidade transpôs o rio, ele chega até aqui assim, e todo fim de tarde, a população, como isso aqui é comprido, tem oito quilômetros, é a parte mais distante da cidade daqui para cá, então, grande parte da população mora muito próximo do parque. Fim de tarde, como hoje, isso aqui fica lotado de gente correndo, a criançada jogando bola, etc., etc., e essa paisagem virou uma paisagem urbana de referência para a cidade. Isso aqui são os mesmos princípios do Parque Ecológico TT, com a diferença de que essa distância é muito menor, oito quilômetros, e foi possível instalar por completo e se tornou um exemplo interessante de como aproveitar um rio que ninguém dava importância, porque era um esgoto a ser aberto, transformar no parque urbano de uma cidade. Tá. Aqui são algumas fotos desse parque, skate, água. Tá. O VLT, que hoje o Brasil inteiro sabe o que é VLT, mas esse projeto é de 1997, portanto, exatamente 20 anos atrás. Era um VLT, não havia nenhum VLT, era um VLT aéreo. Com capacidade quatro vezes maior que o ônibus normal, metade do metrô. E qual é a diferença do VLT aéreo de um metrô? O metrô corre no subsolo, só a estação do metrô é que aparece no espaço urbano. O VLT aparece inteiro. O VLT aparece inteiro aqui. Ele está, em média, 12 metros acima do chão. Ele vai do início, do terminal da cidade, até o terminal no bairro de Sacoban. então, o traçado é um elemento que comparece na cidade e então tem que comparecer de uma forma interessante, de uma forma bonita. Então, fizemos arredondado a linha do VLT, pintado na cor amarelo gema. E para todo esse bairro aqui é uma referência boa. arquitetura é obra construída, o compromisso é com a contemporaneidade, com a cidade e com o usuário. Com dignidade, deve magnetizar a cidade, ter ousadia e inovação e contribuir para uma cidade mais justa e aberta. aqui é o centro histórico da cidade de São Paulo, ele chega aqui e o terminal no bairro Sacomão é isto, essa aqui é a cobertura aqui, estrutura metálica, aqui é uma tela muito tênue, vazada só para dar o espaço da estação, mas com toda a visibilidade para o lado do centro histórico e para o lado do parque. E é aqui no bairro, embaixo chegam os ônibus que vão para a periferia da periferia, são 52 linhas aqui embaixo e aqui em cima onde chega esse VLT. Espaço passagem única, então quem vai para bairros mais periféricos descem daqui e pegam os ônibus e vão para o destino. Tá. pode virar. Moradias do programa Minha Casa Minha Vida para famílias que têm renda até três salários mínimos. Portanto, é a primeira camada social da composição da população brasileira. Então, são quatro pavimentos e térreo sem elevadores, é o máximo que a moradia social permite na legislação nacional. Então, esses prédios são de planta circular, a planta é esta, o elevador, na primeira etapa não tinha elevador. Então, a escada e esse amarelinho é um quarto do andar que é um apartamento, dois, três e quatro que formam isso aqui. três ou quatro anos antes nós tínhamos feito a pedido dos moradores de Heliópolis, que é a maior favela, hoje a maior comunidade em São Paulo. É um programa de cores, pintando as casas existentes, as casinhas existentes com cores. Isso foi tema para, na hora de fazer o edifício, usar cores. e onde a população, vários moradores já tinham comprado o apartamento. Então, eu vou morar no 302, meu apartamento vai ser esse aqui. Que cor você acha que seria interessante na sua fachada? Ah, um vermelho, um azul. E eu completava a terceira cor em todos para dar um caráter de equilíbrio ou de desequilíbrio da cor. Então, uma parte desse colorido foi o que cada um, esse cidadão vai morar aqui. Ele opiniou que podia ser um azul e um laranja. Eu completei com outros e foi assim em quase todo o conjunto. Só não teve aqueles unidades que não tinham sido vendidas na época da conclusão da obra. E os carros estacionam fora. Cada condomínio tem o gradil. os carros estacionam fora do gradil. O gradil tem recuo de cinco metros na rua. Então, eles estacionam fora. O que acontece dentro? Não tem carro. E daí? É um parque. Eles moram no parque. Então, o chão, eu falo, não adianta falar pavimento do térreo porque o pessoal não sabe o que é pavimento do térreo. Fala o chão. O chão é das crianças. Eles ficam à vontade de ir lá. Não tem concorrência do automóvel que vai circular embaixo dos pilotizes e não sei o quê. Eu acho que é um engano colocar o piloti para estacionamento. Piloti é para uso humano. Foi por isso que o Corbizinho inventou o piloti. Então, aqui os pilotis são todos e você vê equipamento de parque no térreo de um conjunto desse tipo. E agora se completou a segunda etapa com sete andares. Portanto, aqui eu aumentei ligeiramente esse espaço para caber em dois elevadores aqui. É a maior comunidade de São Paulo. Moram aqui nessa comunidade 200 mil pessoas. Aqui é uma escola técnica dentro da comunidade. Tem uma parte circular de vários laboratórios. Aqui o brisolé, o sol é protegido por uma tela. e aqui é o hall de entrada, aqui é o elevador, as escadas, três andares aqui. O mesmo custo de qualquer escola de comunidade. É questão da coisa, não é resolver o problema, tem que dar uma contribuição. contribuição de dignidade estética e provocar uma comoção, uma emoção que a comunidade tenha orgulho de onde ele mora, de onde o filho estuda, etc. E aqui é um centro da cidadania. Não tem no programa de Minha Casa é uma Vida e de nenhuma prefeitura da cidadania. O que é isso? É uma coisa que surgiu de reuniões com a comunidade. Quer dizer, um programa complementar ao programa escolar de primeiro e segundo grau e fazer com que essa torre, são seis andares, três para cima e está no declive de três para baixo, completem a programação escolar para os alunos. E que tipo de atividade é? A comunidade elege sempre em outubro o que vai ter no ano seguinte nos seis andares da cidadania. Por exemplo, ano que vem vai ter no andar curso de corte e costura. No outro andar, no outro andar, deixa eu fazer pose aqui. no outro andar, o princípio de marcenaria. Então, solicita para as grandes lojas, marcenarias, doação daquele tablado, a bancada de marceneiro, com os equipamentos, e é um sacrifício lá para cima, mas acaba levando. No outro, capoeira e assim por diante. A comunidade elege cinco atividades que vão ter no ano seguinte com três meses na sentença para dar oportunidade de colocar os equipamentos necessários. Então, isso aqui, por exemplo, não tem no programa escolar, tem no programa da vida das pessoas, das famílias. O outro é no lugar muito pobre de Ubatuba. Ubatuba hoje não, já há muito tempo, é uma praia de recreio de famílias com recursos. Aqui é na parte onde na época não havia ainda eletricidade, então a garotada nunca viu programa de televisão. É vantagem e desvantagem. Mas muito pobre a escola, ali perto, tinha um micro-ônibus que ia na casa das pessoas recolher os alunos para ir para a escola, etc. Então, a gente viu que faltava essa complementação da escola e a Ruth Escobar, que é aquela atriz, faleceu três vezes atrás, ela tinha esse terreno, vamos fazer então alguma coisa para a comunidade. e fizemos isso aqui, é um pavilhão múltiplo uso, tem oito metros de largura, vinte e cinco de comprimento e aqui a parede é de bambu trançado, porque os pais pescadores conhecem essa técnica, eles que erigiram a parede. Aqui é uma cobertura de tijolo que tem uma camada de quatro centímetros de concreto pintada de branco por causa do calor, e todo aberto. então tem aulas de desenho no chão, dança, aniversário de um menino, a festa faz aqui, etc. Então, isso aqui serve também para colocar o seguinte, todo material pode ser contemporâneo, depende de como vai usar esse material. isso aqui, como a criançada não tinha informação, muito pouco, eu achei que seria importante fazer um desenho de uma forma figurativa, bambu trançado, e aqui dentro é um cimentado, e o toquezinho contemporâneo é a janela, e em volta da janela é fibra ótica. Tá. Bom, e nos intervalos, a gente faz um pouquinho de desenho do mobiliário, que fazem parte de alguns projetos, fazem parte do projeto que a gente tem feito, ou, como o Júlio Katinski diz, ou solta todo arquiteto, principalmente os mais novos, costumam colocar junto à parede um banco, estante, então, vamos soltar isso da parede e fazer essas peças independente da arquitetura. Vamos experimentar. então, fiz algumas coisas. Por exemplo, eu acho a mesa uma coisa muito importante, isso vem, por exemplo, do hábito italiano, aquela mesa, no canto da cozinha, uma copa enorme, o almoço de domingo começa a medir uma hora e vai até as seis horas. Se é o almoço, sobremesa, daí é uma hora, volta a sobremesa e fica todo mundo discutindo, berrando, etc., mas num clima muito sadio. então, eu desviei esse interesse da mesa para uma mesa de living, mesas grandes. Bom, então, essa aqui é de uma casa em Brasília, essa mesa é de concreto que eu pintei nessa cor ocre, ela vai até aqui o fundo, ela tem 11 metros de comprimento, tem um ambiente aqui, outro aqui, outro aqui, ou essa de madeira, faz um S, também longo, tem nove metros, até quando estavam ainda no desenho, eu expliquei para o casal que é essa mesa aqui, o Rui, está muito bonita, o desenho está muito bonito, mas a escada é aqui, para vir desse lado eu preciso dar toda a volta, porque a casa todo dia vai mudar de jeito, ou é a planta que está aqui no fundo, é o passarinho, ou você bota aqui um livro, muda o livro, todo dia, você precisa curtir, não é pelo mais curto, até a Varig fazia o comentário de que a distância mais bonita entre dois pontos não é a linha reta, é a linha curva, não é? O Einstein provou isso, isso foi provado pela toda a ciência universal, que os corpos, todos eles, no universo todo, eles percorrem uma curva, uma leve curva, devido às atrações, essa curva chama atração da gravidade, não é? Ou então essa mesa, essa sala de estar é estreita, então, para sete, oito pessoas, não cabia uma mesa perpendicular à parede, então, eu fiz a 45, essa mesa estreita, continua lá no fundo, vira, estante do escritório da casa, vira aqui, tem o computadorzinho, então, são essas, a relação da mesa com o espaço da casa, eu tenho procurado fazer isso com muita frequência nos projetos residenciais, tá, isso aqui é 98, né, 98, a feira de Milão, que todos os jovens e arquitetos em teoria, eu frequento, assim, com muita suidade, essas exposições de, de Milão, nós fizemos de MDF móveis curvos, que MDF foi criado, inventado na Itália e os brasileiros importaram a primeira vez em 98, eles falaram, Rui, a gente sabe que você gosta de curva, mas MDF não faz curva, porque MDF é produto de madeira que se torna pó, depois desse pó é comprimido a altíssima temperatura e o que permite a madeira fazer a curva é a fibra, a MDF não tem mais fibra da madeira, é só pó comprimido, só porque ele falou que não dá para fazer a curva, eu falei para o Paulinho Citumbo, dono da Duratex, eu vou fazer uma experiência e lá na fábrica fizemos alguma experiência e saíram as curvas e o MDF não tem memória, ou seja, tem material que você dobra ele volta e tem material que você dobra e fica, a gente chama esses que ficam são materiais que não tem a memória, os materiais que tem memória, por exemplo, bom, está cheio, ele volta e como isso aqui não tem memória, então faz a curva no limite dele se quebrar e faz essa curva, essa aqui, isso aqui, então, a Marília Barandão fez, o Brasil faz design, levou para Milão com essas peças e esse pôster, os italianos que venderam o MDF aqui no Brasil eles foram ver, eles olharam de longe e falaram, mas isso aí não é MDF, eles chegaram, começaram a palpar, falaram, mas MDF, como é que o senhor conseguiu fazer essas curvas? Eu respondi assim, olhando bem fino para eles, tecnologia brasileira, nós fazemos algumas coisas que o artesanal brasileiro bem desenvolvido consegue competir em vários itens com a famosa tecnologia que exige um investimento brutal e que a gente não pode competir de igual para igual nessa mesma linguagem tecnológica, nós temos que competir em uma outra onde a criatividade também seja importante. então, só para terminar aqui, por favor, o anterior, volta no anterior, isso, isso aqui é o hotel de Brasília, ele tinha a bandeira de Blue Tree, hoje se chama Golden Tulip, o Saguão tem 80 metros de comprimento e pelo plano piloto do Lúcio Costa, nesse trecho, a construção máxima permitida de quatro pavimentos, então, isso aqui tem terra mais três, aqui são os corredores que vão aos quartos e o lobby, o Saguão do Hotel ocupa todos os quatro andares, tem o vidro translúcido lá em cima e aqui são 80 metros por 20. se eu comprar se eu comprar na Gabriela Móveis para encher isso aqui, eu preciso de 22 móveis, fica uma coalhada de móveis, então, eu desenhei de MDF móvel de 16 metros de comprimento, com vários usos aqui, então, ele tem dois desses e ocupou de uma forma boa todo o Saguão, um pintei de verde e outro de salmão, ou uma mesa de chapa de aço carbono tem 6 milímetros de espessura, circular, 1,20 diâmetro, com três cortes, esses três cortes foram o apoio da mesa, ou uma luminária com várias folhas, onde você não vê a lâmpada, só vê a luz, eu acho que cada vez mais, eu acho que é mais interessante trabalhar a luz, a iluminação como luz, e não em volta de cristal, de não sei o que mais, etc., de formando a luminária, a luminária é um enfeite para a luz que veio do renascimento, para mostrar ostentabilidade, aquela puta luminária, não é, etc., e eu estou eliminando a luminária, aqui você não vê a luminária, vê chapas assim, por exemplo, com dobras, e sai a luz, ou esse divão, que é um desenho muito simples, é isto, e o rolinho para a cabeça, tá, tá, mas não está tão rápido, não é, não, o divão voltou para o anterior, não é, não dá, então terminou, tá, muito obrigado, bom, agradecendo os irmãos Ricardo e Rui Otaque, nós vamos abrir para três perguntas, porque eles têm horário, eles estão voltando agora para São Paulo, a gente quer agradecer, eles vieram e já estão voltando, então, temos três perguntas, alguém quer fazer uma pergunta? O João queria fazer primeiro. João, então. Bom, Ricardo e Rui, uma satisfação tê-los aqui, quando eu liguei para o Rui, convidando, ele me diz assim, isso não é um pedido, isso é uma convocação, ou seja, é um cara que veste a camisa dos arquitetos, eu acho que isso é uma coisa muito importante e bonita, da sua parte. E o Ricardo, nós estivemos lá em São Paulo, almoçando junto, e ele revelou tanta coisa interessante que vem de berço, quer dizer, da formação da mãe de vocês, da Tomi, uma artista de primeira ordem mundial na área das artes, e que queria saber de vocês. Ou seja, ela é culpada pelas coisas boas e também pelas coisas más que a gente faz, não é? Pois é, eu gostaria que vocês talvez pudessem, digamos, contemplar-nos a respeito do que a Tomi, qual é a semente que a Tomi plantou que vocês beberam dessa água da arte, da arquitetura, do design? Esse berço, como é que vem? A Tomi começou a pintar muito tarde, ela já tinha 40 anos quando começou a pintar. isso aí porque ela achava importante que as crianças, as crianças só ele e eu, fôssemos educados, e tal. E, então, o que aconteceu foi o seguinte, quando ela começou a pintar, o Rui estava começando a fazer a faculdade de arquitetura. não parece, mas eu sou irmão mais velho do que ele. Bom, então, ele estava começando a fazer a faculdade de arquitetura. Então, esse início do trabalho da Tomi e o início do trabalho do Rui foram mais ou menos paralelos. Evidentemente, a Tomi tinha anos de vida, de experiência de vida, o que possibilitou que ela tivesse um desenvolvimento muito grande em termos de arte. Agora, como o Rui é muito rápido para fazer as coisas, vocês viram aí como ele vai fazendo as coisas, então, ele também foi se desenvolvendo muito durante esses anos todos. Então, eu acho que esse desenvolvimento se deu de uma forma muito parecida e mais ou menos contemporânea entre o Rui e a Tomi. Agora, eu tenho uma grande vantagem que eu sou caçula. Eu sou caçula. E sempre fui tratado como caçula, a minha mãe me tratou sempre como caçula e o Rui também sempre me tratou como caçula. Então, eu, inclusive, não fiz esse trabalho criativo, forte, que exige essa criatividade toda, etc., e eu fui ser um dirigente cultural, que é outro tipo de atuação que a gente tem. Então, eu ajudo um pouquinho o Rui em algumas coisas, eu ajudava a Tomi em outras coisas, que é no desenvolvimento dos seus trabalhos, etc. Então, isso aí foi uma coisa meio sem uma lógica de idade, etc., etc. Eu queria complementar o seguinte, dois aspectos. Um, eu não sei racionalizar isso. O que eu acho que eu aprendi com ela foi acreditar na intuição. só que a intuição, eu acredito que a gente não nasce com a intuição, ela também é desenvolvida. Eu acho que isso aí eu aprendi, porque o ateliê dela sempre foi na residência, então, volta da escola, sai, a gente a gente pintando pintando, e eu comecei mais tarde a achar que era importante desenvolver a intuição, porque a Tomi não era muito de explicar o que é a obra dela, ela dizia, o quadro tem que ser auto-explicativo, não é? Bom, então, isso foi um fator, é acreditar na intuição e fazer com que ela se desenvolva. E a outra é a... Até eu esqueci o que eu ia falar, viu? Acho que... A outra é... O outro aspecto é o seguinte, quando eu saí da FAO, o Ricardo ainda não tinha entrado, ele entrou, logo depois que eu saí, ele entrou, portanto, tem uma diferença entre a minha forma, o meu encerramento do curso e a dele de sete, oito anos. Bom, e os primeiros projetos que eu fiz já demonstravam que eu não estava satisfeito com o modernismo clássico. Eu acho que, eu confio, gosto muito da arquitetura brasileira, mas ela é em desenvolvimento. Eu sempre digo que a gente tem que ver o modernismo brasileiro para o futuro, ou, não usando o raciocínio mais popular, não olhar o modernismo brasileiro pelo espelho retrovisor. Bom, e um dos itens que eu comecei a usar desde recém-formado foi a cor. O modernismo não usava cor, apesar do corpizinho usar bastante, o modernismo brasileiro não usava cor. Eu achava que a cultura brasileira, através das cidades que foram preservadas, Paraty, Ouro Preto, Olinda, e as pequenas cidades do interior do Nordeste, tem um colorido muito bonito. E aquilo era importante, para mim, é importante que aquilo seja restabelecido de uma forma contemporânea. Bom, e o Ricardo me ajudou a conceitar isso aí. Por exemplo, na Casa Atomi, que foi uma das primeiras casas que eu fiz, ela tem um terreno estreito e comprido, a primeira metade não tem luz natural, a segunda metade abre para um jardim e tem luz natural. Então, ele, na hora que a obra estava começando, eu ainda morava na casa, quer dizer, eu morei na casa nos primeiros anos, depois eu mudei, o Ricardo continuou mudando. Então, ele me falou assim, olha, esse negócio da cor é interessante. Como, na primeira parte, luz natural, aí se podia usar cor. E na parte onde já tem o jardim e o sol entra com luz, podia deixar o material como ele é, o bloco de concreto na cor do bloco, o concreto assim, etc. E foi o que eu fiz. Na primeira metade da casa, tem o azul, uma fitinha branca, o amarelo e o vermelho. E na parte de trás é a cor natural. Então, isso, eu aprendi que, eu acho que é importante de vez em quando eu conversar com ele, porque essas conceituações ele faz desde estudante. E algumas conversas faz, e tanto é que a gente se encontra toda semana, conversa um pouquinho disso aqui, um pouquinho de besteira, mas sempre ele consegue dar algumas amarradas, conceituais interessantes. Ele esqueceu de dizer uma outra coisa, que foi a seguinte, justamente nesse local da entrada, tem um espaço que tem uma abertura e entra a luz para a área de serviço. para aquela faixa que era entrada, a gente chama de galeria lá, essa entrada aí, eu achava que precisava entrar a luz natural também. Então, eu falei para ele, abaixa um pouco a parede, ou seja, ficou sem parede a parte de cima, com cozinha de um lado, galeria do outro lado, e ficou um pouco abaixo para poder justamente puxar a luz e mais essa cor forte que havia nessas paredes aí. Então, isso aí foi interessante e foi a minha grande contribuição para a casa. Por isso que nós achamos esse convite que o Jair Suplicy nos fez para virmos os dois falar numa mesma sessão, é interessante porque a gente passa limpo esses diálogos que a gente vem efetuando há 40 anos, desde a cor, isso de onde interessa a parede não chegar até o teto, mas chegar a parar um pouco acima da visão, mas que permita que a parede fique solta, vamos chamar assim. Então, uma série de conversas desse tipo, além de conversas várias outras, mas sempre, eu gostei sempre de conversar muito com ele. E, na próxima vez que o João for para São Paulo, precisa ir visitar a casa, não é? Você conhece, não é? Já conheço. Mas, agora, nós estamos pensando em fazer da casa uma espécie de museuzinho. porque a casa foi tombada pelo patrimônio histórico lá de São Paulo. Então, você não pode mais mexer na casa, não demolir, não fazer nada. A gente não demoleria mesmo, mas, de qualquer forma, como ela foi tombada, então, a gente quer fazer da casa uma espécie de museuzinho. E aí, é uma casa que quem habitou durante os... A casa tem hoje 47 anos. quem habitou durante 45 anos foi a Tomy. Então, é a casa da Tomy. E lá, ela fez não só moradia como local de trabalho. Tem dois atelês enormes, tem bibliotecas, arquivos, lugar, atelheiros, lugar para guardar obras. Então, é uma casa dela. Então, a gente vai fazer isso aí. Então, a próxima vez que você for lá, você precisa visitar isso aí. Está certo? Agora, se você faz um convite aberto, aí nós temos que fazer uma agenda de dois anos. Isso mesmo. Mais alguma pergunta? Por favor. Diz o seu nome, por favor. Boa noite. É Juliane, jornalista do portal Madeira e Construção. Rui, recentemente, nós tivemos o anúncio da construção de um prédio de três andares em madeira em São Paulo, que deve ser começado a construir agora no que vem. Eu gostaria de saber um pouco qual a tua avaliação em relação ao uso de materiais mais sustentáveis, como a madeira, na construção, principalmente por não termos no Brasil essa tradição do uso desse material como uso permanente na construção civil. eu acho oportuna a discussão sobre sustentabilidade de obra, de materiais da obra que se constrói. E nós temos que perceber isso de alguns ângulos diferentes. quando, na primeira fase da sustentabilidade, se dizia que era importante a gente usar material próximo à construção, evitar o transporte muito longo. Então, se a gente for traçar um diâmetro de um raio de 5 quilômetros de São Paulo, que o transporte é fácil, todos os materiais são feitos nesse raio de 100 metros. Depois, tem que ver também o ingrediente, a matéria-prima de onde vem e em que condições que ela é extraída pelos operários que vão trabalhar na extração, que máquinas são usadas e que transporte vem para cá. E depois, começaram a vir, mais ou menos 15, 10 anos atrás, algumas empresas canadenses e francesas especializadas em estudos de sustentabilidade. Até se formaram graus de sustentabilidade, platina, ouro, prata, etc. E o discurso era sempre mais ou menos o mesmo. que daqui a previsão, se o consumo da água for assim, daqui a não sei quanto tempo vai ter o perigo de acabar a água potável no planeta e assim com outros materiais, etc., outras produções, etc. sempre o discurso era o mesmo, de firmas que se vieram para cá, se propuseram a estudar a sustentabilidade e, para estimular isso, fizeram aquelas gradações. Claro, eles cobravam para fazer esses projetos. Bom, então, quando veio o terceiro, quarto, eu falei assim, olha, nós temos um sério problema de sustentabilidade aqui em São Paulo, no Brasil. você vai em cada esquina movimentada, fecha o sinal, a criançada pobre vai lá, faz uma pirueta, perde o dinheiro, etc. Esse problema é gravíssimo social brasileiro, gravíssimo. Isso não é daqui a 20, 50, é agora. Então, se vocês ajudarem nessa questão da sustentabilidade social, a gente vai ver também para a construção. eles pararam de vir, porque o desafio social é muito mais urgente e muito mais grave, a meu ver, do que a sustentabilidade na construção. Não que a gente vai largar a construção, não, vamos tomar cuidado também com as construções, usar madeira certificada, evitar todo o material que use, como é que chama, o cimento, que a internet usa, o cimento, amianto, isso mesmo, o cimento amianto, etc., etc., e alguns cuidados maiores na extração, não estimular que a extração seja feita de qualquer forma, como se vai extrair o ouro, pipita de ouro, etc., as condições piores, e melhorar essas condições e dar condições também da própria indústria brasileira se desenvolver de uma forma adequada para isso. Então, finalizando, eu acho que nós temos que, sim, trabalhar com isso, certas áreas de madeira, de próprio vidro e outras mais, cerâmica, etc., já estão preocupadas com isso, melhorando as suas condições, e nós, na arquitetura, vamos puxar com isso, mas sem esquecer da sua tablagem social, que é muito importante e que o primeiro mundo não dá muita bola para isso, não. agora, com a crise muçulmana do Oriente, com as populações migrando maciçamente para os países europeus, eles estão começando a ver que essa questão social agrava a situação e eles estão começando a tomar atitude também. Boa noite. A última pergunta, por favor. Rui, será que você poderia dar uma palavrinha no seu processo compositivo? Processo o quê? Seu processo compositivo de arquitetura? Produtivo? Compositivo. Ah, compositivo? Isso. Eu não tenho regra para isso, não, hein? Porque cada projeto, não é? Cada projeto tem um rumo, não é? E o que eu tenho é que em alguns projetos passados, eu penso, poxa, esse partido do projeto passado é interessante, eu modifico para as novas condições e faço, mas, por exemplo, de uma forma mais ampla, eu acho a curva um elemento muito importante. muito interessante. Ela é obrigatória? Claro que não é. Tem obras totalmente geométricas muito boas também, não é? E curvas, eu acho que as curvas são mais difíceis que os elementos retos, porque a curva é mais imprevisível e a reta é previsível. Então, trabalhar com essa imprevisibilidade da curva requer muito traço, muito ajuste até você achar que essa curva está finalmente adequada para o projeto que eu estou desenvolvendo. Então, a resposta que eu consigo dar para você é isso aí. para agradecer os irmãos Otaque, gostaríamos de chamar o presidente do IAB, Luiz Reis, e o ex-presidente do IAB nacional e ex-presidente da Federação Pan-Americana das Associações de Arquitetos, João Virmão Suplicy, para fazerem o agradecimento aos irmãos Otaque. São pessoas que dispensam comentários, mas gostaria que vocês saíssem daqui. Cada vez que a gente vai lá para visitar o Ricardo, a gente vem com um peso de cultura, uma sacola cheia de livros. Agora, se não voltar também com os livros para São Paulo, mas isso aqui, em especial, é bastante significativo, é um evento que chamou-se Memória do Arquiteto, que são 23 palestras de arquitetos paranaenses e não paranaenses que formaram a Escola da Arquitetura do Paraná. Então, depoimento contado por eles, que foi transcrito na produção do IAB, que, aliás, divulgo a todos que estão à disposição do IAB para eles terem uma relíquia isso aqui, porque conta a história pelos próprios participantes. Obrigado. Você quer falar com mais propriedade? Então, nós vamos passar as mãos dos irmãos Otaque, uma caixa para o Instituto Tomi Otaque são croquis das residências do Vila Nova Artigas em Curitiba. Nós sabemos que vocês foram alunos deles. Então, Luiz, por favor. É muito bacana nós podermos tê-los aqui conosco. Estamos muito honrados com a visita. A simpatia de vocês sempre foi enorme. Quando estive lá em São Paulo, nos receberam de uma forma fantástica. Eu não lhe conhecia, foi no hotel onde você mora, não é, Rui? E estava lá tomando uma sopa e durante o horário que ele estava tomando a sopa ele estava desenhando num papel enquanto estava jantando. Então, esse processo criativo que perguntaram, você vê que se a pessoa está no horário de fazer uma refeição, durante a refeição, se ele está trabalhando naquele horário, enquanto ele tomava uma colher de sopa, fazia um desenho, você imagine com que dedicação essa pessoa se joga na profissão. Isso é muito bacana. E, com relação ao Ricardo, nessa visita que fizemos lá com o Suplicy, também ele foi muito generoso, nos convidou lá para almoçar, saímos de lá com vários livros, muito bacana, vocês realmente puderam vir aqui atendendo ao pedido do Suplicy, foi muito legal, muito bacana. A palestra foi ótima. Muito obrigado. então, agradecendo aos irmãos Otaque. Ricardo, acho que queria fazer a entrega dos livros. eu já falei durante a hora que eu estava falando que esses livros aqui são livros sobre arquitetura, design, livros de arte mesmo não tem, que foram publicados, ou melhor, são catálogos de exposições. Então, são esses catálogos que a gente fez questão de trazer para a biblioteca do Cal e a B. Está certo? Então, é isso. Então, agradecendo mais uma vez aos irmãos Otaque que têm que partir já para o aeroporto, pedimos que todos permaneçam porque logo em seguida teremos então a cerimônia de diplomação e posse dos conselheiros do Cal Paraná. Só vamos preparar o palco aqui e já vamos começar. Obrigado.